A BATERIA FINAL Jeton Salazar largou bem, mas foi pro chão, Paulo Alberto dá o bote e sai na frente E está valendo para a categoria Pro Valério, que largada, que primeira curva do Paulo Alberto Impressionante, hein, Balbo? Impressionante, ele não tirou a mão, ele arrumou um controle de tração ali na orelha Porque ele fez a primeira curva inteira de drift E aí começa muito bem a prova A gente tem alguns pontos caindo aqui, não dá para identificar na imagem A gente vê outra Yamaha do Pepe Bueno em segundo E na terceira colocação aí aparece o Héctor O Anthony Rodrigues aí está mais para trás, se eu não me engano É o cisco colocado no momento Então, muito interessante aí para o Paulinho Eu acho que quem pode chegar para incomodar para a briga nesse momento aí Eu é com a situação, mas o Paulo parece que não quer saber de nada não E você vê que na segunda curva ele teve uma dificuldade e não deixou a peteca cair, vamos dizer assim O cara quase caiu, mas ele não Ele foi contornando com os pezinhos no chão Porque a ponta do pé dele no chão Fica impressionante o Paulinho Olha, eu vou te falar, eu acho que a técnica do Paulo é Ele sabe que se ele precisar bater o pé no chão, ele não vai alcançar Então ele acelera e vai embora Acho que não tem técnica melhor do que essa, né? Mas na segunda curva ele vem dando um toquezinho só com a ponta da bota ali Paulo Alberto é o primeiro colocado Héctor Assunção na segunda posição acaba de fazer a ultrapassagem para cima de Pepe Quatro segundos entre o Paulo Alberto e o Héctor Paulo Alberto, Héctor e Anthony Quem vencer fica com um título independente do resultado dos seus colegas adversários O Anthony é o quarto, o Matipa é o quinto, o Flávio Santos é sexto O Rafael Faria na sétima posição, o Caio Lopes é o oitavo Diego Salazar é o nome do Rafael Zeca, é décimo do Ricardo Carneiro É o décimo primeiro colocado da prova Sei não, viu, Valério? Mas eu acho que o Héctor não vai querer deixar barato, não Ele vem diretando muito consistente aí Eu acho que ele vai tentar ir pra cima do Paulo Alberto Eu acho que ele não vai querer vender essa vitória fácil, não Principalmente que é título em jogo, né? Então, tem muita corrida pela frente Tanto é que ele faz aí a melhor volta E já vai importando a distância do líder Ele fez 38 meia dúzia Contra 38, caiu dois décimos da diferença A diferença que era entre o Paulo Alberto e o Héctor 4.4 E veio pra 4.2 Detalhes, aí a gente vê o azar que levou o jeito Salazar E o pessoal que vinha atrás ali perde bastante tempo Aí o Fabinho fica preso no trânsito Ainda que o Héctor largou por dentro ali, conseguiu escapar Mas o Paulinho foi muito bem Como vocês falaram ali, deixou deslizar a motocicleta E o Pepe também largou muito bem Muito bem o Paulo, o Pepe E na verdade o Jefferson Salazar caiu E o Anthony não caiu, mas ficou preso atrás dele Então, começou a prova aí, bem de trás E a gente vê o Anthony virando rápido Agora já é o terceiro E faz a volta mais rápida da corrida ali Mais a ultrapassagem pra cima do Pepe Antônio Rodrigues Imagina ele na imagem No final 127 Comprata mais uma volta Na terceira posição Antônio, terceira volta completada Pra Paulo Alberto, que é o primeiro É que é o segundo Antônio, que é o terceiro Pepe passa o quarto colocado E a quinta posição pro Fabinho Santos São os cinco primeiros colocados Olha, eu vou falar que tá muito complicada a situação agora No início tava mais tranquilo Mas agora os pilotos começam a dar a volta Nos retardatários E na lama, assim É muito difícil você mudar o traçado Pra poder fazer a ultrapassagem Então, aí vai morar a dificuldade E por isso que é tão importante Você ter alguma vantagem pra administrar Que é o caso do Paulo Alberto Que largou de ponta e deu logo um tiro E aí ele tem a chance de poder pensar duas vezes Administrar melhor, né? É o que a gente tá acompanhando aí O Antônio tentando Ele enfia de um lado, enfia do outro Ele vai... Olha, agora eu acho que conseguiu Outra passagem em cima do Héctor Mas ele insistiu muito Você vê que ele veio tentando Desde três curvas interiores Antônio Rodrigues assume Com quatro minutos e quinze segundos de prova A segunda posição A diferença dele pro Héctor É de exatamente sete ponto nove Sete segundos ponto nove A diferença deve diminuir Naturalmente que diminua um pouquinho agora Vamos ver Como Alberto passou ao primeiro Sexta volta completada Passa o Antônio Sete ponto três Caiu já Caiu um pouquinho Caiu e foi a volta que ele fez a ultrapassagem no Héctor Vamos ver com pista totalmente livre E o que o Antônio é capaz de fazer Pra ver se ele vai conseguir tirar a diferença A gente sabe que sete segundos parece pouco Mas no Arena Cross é uma diferença muito grande Então o Paulo aí tem uma vantagem lógica Um erro pode acontecer tanto pra um quanto pra outro Tudo indefinido Mas tem uma diferença boa pra administrar o palo aberto A gente tem cinco minutos agora de prova Parece Falta um técnico final Ah só dez Falta pouco Na verdade falta muito Muita coisa Entre a sétima e a oitava volta Pra mais de vinte Outro dia alguém comentou aqui Eu não recordo quem Eu acho que eu vou comentar a vocês Não desculpa Muito mal O número de voltas Quando a volta é mais intensa A sensação do meu outro dia É um cansaço maior E você comentou isso há poucos dias Não fui eu Mas na verdade quando a pista é curta E você acaba dando muitas notas Não é tão O cansaço físico não é tão grande Mas o cansaço mental Principalmente aí eu vou dizer No caso do Paulo Alberto Condição de lama O cansaço mental Você tem que ter tanta concentração Pra não errar Pra passar o retardatário Enfim É tanta coisa pra administrar Que o cansaço mental aumenta muito Um brasileiro briga contra dois estrangeiros Nesse momento pelo campeonato Paulo Alberto de Portugal Provisoriamente tem o título de campeão da temporada Antony Rodrigues da Venezuela É o segundo colocado E o brasileiro Hector O paulista Hector de frente às Assunção Nesse momento na terceira posição O Caio Lopes parado ali Ele é o décimo colocado da prova No outro título de 134 No momento em que o Paulinho vai chegar nele O Paulinho tem dificuldade ali O trecho com bastante dificuldade ali Você vê que ele Precisou de muita técnica pra não ir É aquele negócio Ele falta perna pra ele Mas ele consegue Fluir tão bem a motocicleta Mantém tanta velocidade de curva O que isso faz com que ele se mantenha equilibrado E assim Sinceramente Nesse momento da prova Tá fazendo uma pilotagem impecável O Paulo O Antony até tentou Fazer algumas voltas rápidas ali Pra tentar uma reação pra cima do Paulo Mas eu não sei não Eu tô gostando muito Que o Paulo tá apresentando aí Muito consistente Muito rápido E o Antony Pra tirar essa vantagem Vai ter que arriscar Enquanto arrisca Acaba sendo mais fácil de errar Complicado, né É aquilo que a gente comentou Na corrida passada Uma boa largada já é um passo Muito grande pra vitória É só relembrar a matemática Eu tô comentando aqui 51 pontos nesse momento O Hector na discussão O Hector tem 51 pontos Ele tem 50 pontos O piloto Antony Rodrigues E tem 49 com 211 Que é o Paulo Alberto Então essa é a matemática do campeonato 51, 50 a 49 Como há uma diferença inferior a 3 pontos Dentre o primeiro e o terceiro colocado Quem ganhar a corrida O Paulo Alberto nesse momento Provisoriamente tem o dito Eu falo isso que muita gente Às vezes chega um pouco mais tarde Na transmissão Então é um dado Que a gente não pode deixar De estar comentando a cada pouco Exatamente, Valério Essa matemática Que a gente falou, né Apesar de ter 3 pontos Separando o primeiro do terceiro colocado E tecnicamente empatados Então A gente vê aí O que indica com que o Paulo Se ficar nesse sujeito de Thaís Sagre campeão E o Antony Tá tentando Mas não consegue tirar vantagem Muito bem o Paulo Alberto A pontuação nesse momento O Paulo Alberto 69 pontos Antony Rodrigues 67 Hector Assumpção 66 E Matido 52 Seriam os 4 primeiros colocados Do campeonato Caso o Antony Rodrigues Venha passar o Paulo Alberto Ele soma 3 pontos Mas iria para 70 E o Paulinho 3 a menos Iria para 66 Aí ficaria 70 A meia-meia A meia-nove A meia-sete Está ganhando o campeonato Por 2 pontos E vale lembrar Que ele foi muito discreto Na primeira corrida ontem No treino classificatório Foi apenas o sétimo colocado O Paulinho Começou devagar Mas decolou Durante a temporada É aquilo que a gente fala O que uma vitória não faz Ele não andou bem Nos treinos Na primeira bateria E de repente venceu Pegou o gosto Pegou o gosto O gosto pelo negócio E o seguinte Agora a gente vai ressaltar O Antony Rodrigues Ainda não se ensinou da prova Na última volta Ele foi quase um segundo Mais rápido que o Paulo Na última volta Na última volta Trezentos milésimos E a vantagem Que era de 8 E foi Está para 6.4 6.4 Em menos de 6 minutos Para o final do tempo 5 minutos e 20 agora É uma matemática Para a gente cuidar Um segundo por volta Teria que chegar O Antony Rodrigues Vai ser do Paulo Alberto Tirar o segundo por volta Nesse momento Aqui tem a placa E o queijo na mão A gente vai para os últimos 5 minutos de prova Agradecendo mais uma vez Os nossos patrocinadores Muito obrigado a Honda Agradecendo a Pro Honda Fluidos e lubrificantes E Monster Energy O evento tem o apoio Da KTM Em Prefeitura Municipal De Caracatula Olha Valério Excelente prova Do PP Bueno Aqui o que eu chamava Atenção Ele pilota muito bem Nessas condições Foi quinto colocado Na primeira bateria Vem fazendo o quarto lugar Nessa prova E estreia dele Na categoria principal Então muito legal A gente vê o PP Ele volta a virar rápido O Paulo Aumentando de novo A distância Seu vídeo aí Os dez primeiros colocados Paulo Alberto Antony Hector PP Batito Fábio Rafael Faria Luzenio Caio E o Ricardo Carmeira Você vê que é incrível Essa história do Paulo Você pensa que ele desistiu Mas pelo contrário Ele vai e aumenta O ritmo de apoio Quase 9 segundos Ele aumentou novamente Voltou para a casa Dos 9 segundos A lousa funciona Os pilotos têm Cada um O direito De meter uma pessoa E normalmente É o mecânico Ou o senhor Felipe Ou alguém Que tenha a mesma Uma aventura facilitada Com o piloto Alguém que ele seja acostumado Então o Paulinho Provavelmente vai Ou tem as gírias ali Porque na verdade Não adianta escrever Uma bíblia ali Que o piloto não vai conseguir ler Às vezes é uma ou duas palavras No máximo O piloto combina A gente tem alguns códigos Algumas palavras mais curtas Para tentar passar Uma mensagem Noca Então avisaram aí O Paulo Que o Antony Estava aproximando E ele deu Mais um lugarzinho aí Administra muito bem O Paulo Até o momento Corrida perfeita Para o Paulo Alberto Fazendo tudo certo Muito bem na pista E ao Antony Cabe Agora ele vai Tudo ou nada Porque perdido já está Ou seja O Paulo tem tudo a perder E o Antony tudo a ganhar Perdido por um Perito por mil O resultado do campeonato O resultado do campeonato Nesse momento É exatamente o resultado Que está Na prova Paulo Alberto Campeão Antony Vice Hector 3º PP 4º E o Matito 5º Então nesse momento A informação oficial É que o resultado Dessa corrida Vai dando a coincidência De ser a matemática Que também nunca foi Coincidência Mas também que retrata O equilíbrio do campeonato Né Valério Aquilo que a gente Vem falando todas as provas Que seria definido Na última corrida E demonstra um equilíbrio Imenso entre os pilotos E as equipes E indo para a última prova E quem vencer Venceu E o Paulo vai levando A melhor até o momento 12 minutos 30 segundos de prova Faltando 2 minutos e meio Para o final do tempo E a corrida O último Do Anilacrosa Lembrando mais uma vez A todos vocês O importante frisá O ano que vem no Brasil Já está escalada A etapa do Knights of the Jams Que é o campeonato mundial De freestyle Nós teremos Dentro da Quem sabe Uma breve Rápida resposta Da vacina Contra o Covid Quem sabe E já no mês de março e abril As aberturas dos campeonatos O Arena também Vem nesse falo Vem nessa expectativa E na verdade O recado Da organizadora Do evento Que é a Roma Iori Que ela está preparada Para começar o campeonato Como sempre acontece Na divisa dos meses De março com abril Então vamos ficar na fica Vamos ficar na torcida Se Deus quiser Tudo vai ficar bem Ali naquela curva Rodrigues é um segundo Aumenta mais um pouquinho A diferença Dá para explicar o que aconteceu Nesse momento Vai para nove segundos Entre o Paulinho e o Anthony O Anthony pegou vários Retratatários Nessa última volta Teve que fazer Muitas ultrapassagens O Paulinho na volta anterior Tinha perdido um pouquinho Essa vantagem Exatamente que ele Demorou um pouco Para passar o pelotão São três pilotos Que brigam Em posições intermediárias O Paulinho perdeu Um pouco de tempo A diferença diminuiu Agora foi a vez do Anthony Perder um pouco de tempo Nove ponto sete Entre o primeiro e o segundo Colocado Faltando Quarenta segundos Para o final do tempo É, o galerinho Corrida impecável Do Paulo Alberto E aí Por enquanto Impecável, né? Impressionante A prova do Paulo Alberto O Paulo Alberto Só acaba na bandeirada Ali aqui Mas muito bem o Paulo Paulo Alberto Abre mais uma volta 21ª para 22ª Corrida terá um total De 23 voltas 18 segundos Para fechar o tempo O campeonato Vai terminar Para a categoria Pro Paulinho Que foi o rei Do Arena Cross No passado Na categoria 250 cilindrada Sempre vai constar Agora na temporada 2020 O título Da categoria Pro Tem Paulinho Um segundo Acabou o tempo 15 minutos De prova Vai receber Na placa De última volta Com 20 E duas voltas Completadas Só falta a curva Da vitória Para receber Na placa De última volta Que é um alívio Para o piloto A essa altura Vem para ser Campeão Paulo Alberto O Paulinho O pequenino Paulinho Pequeno Fora das pistas Mais gigante Dentro dela Ele vem para fazer A reta de largada Termina a reta de largada Mergulha agora Nos obstáculos Trabalha exatamente Em direção A curva da ferradura Faz a curva da ferradura Na ponta dos dedos Vai fazer Vai negociar mais Ultrapassagens Ele termina A sequência de costelas Bem menos de meia pista Alguns segundos Para vencer o campeonato O Paulo Alberto Vem Paulinho O português Simpatia Paulinho Na ponta dos dedos Vem para vencer Moto de número 211 A ponta das curvas finais Só falta a curva da vitória Só falta a curva da vitória Para Paulo Alberto Paulo 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 Alberto É campeão Da temporada Da temporada 2020 Da temporada 2020 Da temporada 2020 Ma...